Salve, salve rapaziada Acabamos de sair aqui da cavalaria mecanizada do exército em Pirassununga Fomos muito bem recepcionados pelo sargento Araújo Nos mostrou o museu Contou bastante história pra gente Mostrou os veículos blindados Uma maquete da estrutura Mostrou uma boa parte do regimento, muito bacana Tá sendo muito legal esse passeio aqui em Pirassununga Agora estamos seguindo em direção ao distrito de Cachoeira de Emas E vamos lá, vamos ver como é que é Agora o rio está cheio Tá chovendo bastante Veja como é algo que dá orgulho pra gente São muito bem organizados São muito receptivos Todas as vezes que eu fui na AFA Fui muito bem tratado O pessoal é muito educado, muito prestativo Recebem como se estivesse recebendo na casa deles E é muito bacana isso Então se vocês tiverem a oportunidade Vá na Força Aérea Vá no Exército Conheça Quem mora aqui Próximo de Pirassununga Região de Campinas Ou da própria capital Vem pra cá Bem interessante, né Quem não sabe aqui na cidade de Pirassununga Além dela ser famosa Pela Academia da Força Aérea Pelo distrito Cachoeira de Emas Nesse trecho aqui que a gente está pegando de estrada É a Rota da Cachaça Aqui na cidade de Pirassununga É que fica a fábrica da 51 Nunca vim nessa estrada Pelo que eu li sobre Cachoeira de Emas É É mais vazio No sábado E no domingo Lota Então vamos ver como é que está o movimento aqui hoje Nós basicamente Só vamos dar uma olhada mesmo Porque ficamos bastante tempo Na Academia da Força Aérea E no Regimento do Exército Mas bem bacana, viu Você ver os carros blindados Ver os aviões Poder entrar no cockpit Dos aviões da Força Aérea Poxa, eu posso falar que eu entrei num planador Que eu entrei num T-25 Muito legal Só não entrei no Super Tucano Porque no momento que nós fomos ver Estava tendo uma apresentação para um grupo de crianças E era um grupo muito grande Lá no auditório E aí eles Não liberaram para poder entrar no cockpit Mas podia ver Se tivesse só nós Nós ficamos acompanhados de um cadete Cadete Brandão Fomos muito Muito bem recepcionados Cadete Brandão foi gente finíssima Mostrou tudo que pôde para a gente Nos acompanhou e tudo Deu todas as informações E se tivéssemos apenas nós e ele Nós entraríamos no cockpit do Super Tucano Que é o T-29 Da Embraer É a estrada que tem uma placa ali Informando que é uma estrada de valor paisagístico Então não pode pôr anúncios Então eles querem preservar essa paisagem Um momento bonita O dia está maravilhoso Assolarado Tem algumas nuvens Mas nada de chuva Estamos em seis motos O passeio está sendo muito proveitoso Olha o amigo lá fazendo a passagem da moto Passio está sendo muito proveit emotion O sargento Araújo nos falou que aqui tinham vários radares É isso mesmo? É pra cá É pra cá Eu peguei a entrada errada Confundi E vambora Bom pessoal, chegando lá eu volto a filmar Valeu? Até mais, fui!